E aí, salve galera, mozo retornando aqui e hoje vamos fazer um especial Wave Shooters do PlayStation VR. Bem, como todos vocês sabem, o Wave Shooter é um gênero muito comum da realidade virtual. Aliás, o que seria o Wave Shooter? Bem, não tem uma definição única ou consensual entre os gamers, mas basicamente é aquele jogo de tiro em primeira pessoa em que o usuário fica parado em um determinado lugar, não necessariamente parado porque tem variações, e vai atirar contra ondas intermináveis de inimigos. Ou seja, você tem uma determinada leva de inimigos, aí depois que você derrota aqueles ali, dá uma pausa, dá um refresco e depois vem outra onda e assim vai. Então basicamente esse seria um Wave Shooter na sua definição mais clássica possível e é essa que a gente vai tentar abordar aqui e ver os jogos que seguem mais ou menos a mesma característica. Pois bem, o Wave Shooter não é exclusivo da realidade virtual, ele já existe, né? Eu joguei, por exemplo, o Duck Hunter, ou Duck Hunt, não lembro agora, mas no Nintendinho, que tinha aquela pistola de luz que você atirava nos patos, né? E além desse teve outros jogos também do mesmo estilo. Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos para o nosso ranking aqui de Wave Shooters. Vou tentar fazer o ranking do que para mim é pior, o melhor, e fazer um micro review. Claro, não dá para comentar tudo nesse vídeo, senão vai ficar muito longo sobre cada jogo. Vamos aqui para o nosso vídeo. Então, para começar, tem três jogos dessa lista aqui de Wave Shooters que eu não joguei. Então eu não vou comentar muito sobre eles, mas vou citar a existência dos três e prometo que em breve vou corrigir essa pequena falha. O primeiro deles chama-se Lethal, ou Lethal, que seria a tradução para o português, e parece ser uma espécie de academia de tiro, de galeria de tiro. E vocês estão vendo aí as imagens, você tem a arma na mão, vai atirando nesses alvos que se movem e se mexem e parece que tem uma dificuldade crescente. Críticas desse jogo são mistas, tem gente que adora, tem gente que odeia, mas enfim, parece ser um jogo bacana. Outro game que eu também não experimentei chama-se Sneak Bears, o jogo dos ursinhos, onde é um Wave Shooter onde você vai atirar em ursinhos, que são meio sinistros. Parece que esse jogo é divertido no sentido amplo do jogo, mas parece que é um pouquinho curto. Em breve trago para vocês aí. E outro aí que é bem elogiado, principalmente pelo Trekking, é o VR Invaders. Esse também não tive a oportunidade de jogar, espero trazer em breve para vocês. Mas vamos lá para aqueles que a gente tem condições de avaliar. Na 16ª posição temos o game Lunar Stone, que é assim, infelizmente não é um jogo muito bom. Feito aí para os nossos colegas lá asiáticos, pessoal de Hong Kong e tal. O jogo até que tenta trazer uma história para o enredo do Wave Shooter, mas não cola muito. Em termos de gameplay, você vai atirar contra hordas de inimigos, usando não só tiros, como também armas de mão e bosses. Tem até alguns bosses interessantes no jogo. No geral, o resultado final não é bom, o Trekking não responde direito, as cutscenes são péssimas e é um jogo que eu não recomendo. Enfim, na 15ª posição temos Pixel Gear e a melhor definição seria um Wave Shooter no mundo de Minecraft. Seria mais ou menos isso. Você fica em um ponto alto do mapa e vai atirando em fantasminhas, em pequenos cavaleiros. É uma temática meio que medieval. Na verdade, você atira nesses personagens e até quando eles viram fantasmas, eventualmente você atira neles também. São três fases, cada fase tem um boss. O que me decepcionou um pouco nesse jogo é a qualidade gráfica dele, que é bem ruimzinha, precisava de um anti-alliance. Mas é um jogo que o Trekking funciona bem bacana. 14ª posição temos o Game R.A.T., que é aquele jogo da Sim Studios. É um Wave Shooter, tipo o Survival Mode mesmo, Survival Horror Mode. Basicamente esse é o conceitozão do Wave Shooter mesmo. Você está paradão ali naquele lugar e esses fantasmas vêm em cima de você. O Trekking responde bem, você pode jogar com os Moves e pode jogar com a InController também. Mas é basicamente isso. Você tem quatro cenários cuja variação é mínima. E dá um ganho a mais quando você joga com a InController. A mira melhora um pouquinho, você consegue ir mais à frente no jogo. Mas não tem progressão de fase. É basicamente resistir, sobreviver à maior quantidade de hordas possível de inimigos. Na 13ª posição temos o Game Ace Banana. Esse aqui é um jogo que eu demorei muito por preconceito mesmo de jogar. E depois que eu joguei achei até bem interessante, os inimigos bem criativos. E nesse game você protege seus filhotes de banana do ataque de macacos malvados. E é um jogo bem interessante porque você muda de ponto. Você tem vários pontos e você pode teleportar. Uma vez que você teleporta, o jogo se torna ali em uma posição fixa e você tem os inimigos para mudar. Mas eventualmente você tem que trocar de ponto várias vezes para evitar que seus filhotes de banana sejam devorados pelos macacos. É uma temática infantil, mas eu confesso que eu achei divertido esse jogo. 12ª posição temos o Game Heavy Fire Red Shadow. E nesse game você fica estático, você é uma torre de tiro. Daquelas estilos de 2ª Guerra Mundial, você fica num ponto alto do mapa e fica atirando quase que 360 graus. Esse jogo tem versão flat e VR. No flat você pode girar 360 graus. No VR vai dar aí um pouquinho mais que 180. Ou seja, os inimigos podem vir desde atrás de você até na frente. Ou seja, dá bastante trabalho jogar esse jogo. Os gráficos deixam um pouquinho a desejar. As fases também são bem repetitivas. Mas tem um sistema de power-ups e eventualmente de ataques especiais. Que tornam as coisas um pouquinho mais interessantes. Mas no geral, é um jogo também bem limitado. Então vamos seguindo adiante. Na 11ª posição temos o Game Gun Jack. Esse aqui eu até demorei para decidir se colocava ele nessa lista ou não. Mas achei que valia a pena. Nesse game você é uma espécie de wingman. Você é aquele cara que tem alguém pilotando a nave e você está ali na estação de tiro só atirando nas naves. É um jogo de espacial e você fica basicamente guiando a torre de tiro daquela nave ali. É também chamado de uma versão de Galaga em VR. Basicamente você tem formações de inimigos naquele mesmo jeitinho do Galaga. Só que em realidade virtual é uma experiência bem interessante com uma progressão legal. Um jogo simples, mas muito bem feito que talvez muitos de vocês queiram jogar. Está sempre em promoção aí com um preço bem bacana. Na 10ª posição temos o game Brookhaven Experiment. Um game que apareceu muito no começo já da era do Playstation VR. E basicamente você é um wave shooter bem clássico. Segue realmente os preceitos de wave shooter. Mas tem fases e tem até uma história que vai progredindo de acordo com a sua evolução. Você vai atirar contra mutações. Seres humanos que sofreram mutações e até monstros, mutantes e tal. Alguns bem grandes e interessantes. Também esse game recebeu um suporte a aim controller. Depois de seu lançamento. Que tornou ele ainda mais interessante. Tem uma boa quantidade aí de granadas e modificações para suas armas. E isso torna também um jogo um pouquinho mais interessante. Os gráficos são medianos. Fariam um bom uso também de um anti-alliance e de uma melhoria. Mas é um jogo que vale a pena. Na 9ª posição temos o game The Walker. Esse game aqui faz parte daquele projeto China Hero Project. E basicamente você é um... Como é que ele chama? Um exorcista nesse jogo. Só que é um exorcista moderno. Que você usa uma pistolão e uns poderes especiais e tal. E esse game, apesar dele ser curto. E ele ter uma temática meio bizarra. Vai te levar para os subúrbios da China. E você vai lutar contra inimigos sobrenaturais. E eventualmente você vai usar armas de mão também. O que torna esse jogo uma jogabilidade mista. Mas é, no melhor sentido da palavra, um wave shooter também. Você fica ali paradão naquele ponto. Claro que à medida que o jogo vai avançando você muda de local. Mas em cada fase você tem que vencer as hordas de inimigos que são propostas para aquele momento. Então cabe bem da definição mesmo de wave shooter. É um joguinho que vale a pena eventualmente para quem gosta do gênero. Na oitava posição temos o game Time Carnage. Que é uma espécie de experiência de máquina do tempo. Que vai te levar para lutar em diversas épocas. Então você vai para a pré-história lotar contra dinossauros. Você vai para o futuro lotar contra robôs. E até para realidades alternativas. Por exemplo, com o apocalipse zumbi. Ou seja, o jogo criou uma máquina ali para dizer que ele pode te fazer atirar em qualquer coisa. Mas eu gosto da mecânica desse jogo. Porque ele põe quatro armas na tua frente. E você pode estar sempre trocando entre elas. E quando uma esgota a munição, você devolve ela lá para aquela base dela. Ela recarrega enquanto você pega a outra e atira. E parte do seu sucesso tem a ver com o quanto que você vai gerenciar essas armas. Escolher bem as armas que você vai pôr. Você pode colocar até quatro armas diferentes. E como você vai gerenciar a troca de munição entre elas para cada fase. O jogo tem bastante fase, bastante mundos para descobrir. E para quem gosta de disputar leaderboards. E esse jogo com desafio assim mais... Daquela coisa bem repetitiva mesmo. É um jogo que é bem interessante. E é também um wave shooter declarado. Sou wave shooter e tenho orgulho disso. Muito bem, na sequência temos o Guns and Story Bulletproof. Um jogo que foi portado do PC recentemente, final do ano passado. Um jogo de velho oeste que tem uma temática muito, muito interessante. Porque é um senhorzinho, um vôzinho contando história para o neto. Então ele vai contando as façanhas dele enquanto jovem e tal. Só que tem um monte de mentiras na história. E à medida que você vai jogando, você vai vivendo as mentiras. É bem bolado o jogo, bem feitinho. Ele só tinha um problema gráfico logo que lançou. Em seguida o estúdio lançou um patch gráfico com melhorias. Eu acabei não testando, mas deve estar melhor do que tinha no lançamento. Eu acho que vale muito a pena. Na posição número 6 temos o game Dick Wild. O famoso Dick Wild. Politicamente incorreto. É o caipira que atira nos bichinhos do pântano e tal. E da praia. É um jogo extremamente difícil. Essa primeira versão. Muito complicado. Muito cansativo. E que realmente só aqueles que são hardcore mesmo conseguem chegar no final. E eu desisti. Nem arrisco jogar muito esse jogo. Adoro o proelho pra visita. Porque é uma jogabilidade rápida. O trekking funciona muito bem. Aceita em controle e aceita move. E com as duas opções o jogo é muito bom. O trekking é muito preciso. E é bem legal que os bichinhos atiram caca em você. Você tem que desviar, abaixar as piranhas pelo seu rosto. Enfim. É bem ativo o jogo. E pra visita é bem legal. É um dos jogos que eu mais curto assim nesse estilo. Apesar de não ter muita coragem de jogar ele. Porque é muito difícil. Na quinta posição temos o Space Pirate Trainer. E esse game ele é bem legal também. Chegou a pouco também pro Playstation VR. Já é um game antigo no PC. Mas veio agora pra nós. E ele é considerado o pai, o godfather of... O padrinho dos jogos de wave shooter. Basicamente ele é muito parecido também com uma versão de Galaga. Só que agora você é uma pessoa mesmo. Você tem as suas mãos e tem a arma na mão e tal. E você vai atirar nesses tipo drones. Que parece muito aquele arcade clássico mesmo de atirar. Só que você fica numa base espacial. É o único cenário que tem no jogo. Mas a precisão é muito boa. E o fato de você desviar dos tiros e tal. Você tem também um escudo que é versátil. Que pode ser um escudo, pode ser uma arma de mão. E também é bem criativo o uso disso aí. Tudo junto. Super difícil também. Várias hordas de inimigos pra você vencer. Vamos lá. Estamos chegando no nosso top 5. O Space Pirate Trainer já foi o quinto. Vamos para o quarto lugar. E aqui no quarto lugar eu trago o Blasters of the Universe. Esse jogo traz uma história bem interessante. De um cidadão que foi sugado para dentro de um fliperama. E se torna o vilãozão malvado. E reúne um exército de vilões dos games. Para poder derrotar qualquer um que queira ameaçar seu reinado. E você vai ser um desses caras que vai tentar derrubar esse cidadão. Bem, o bem legal desse jogo é que ele usa o sistema de Bullet Hell. Ou seja, vem tiro para tudo que é lado. Os tiros não vêm rápido. E acaba que você precisa de uma área muito grande para jogar. Porque você vai ter que se mexer bastante para desviar dos tiros. E outra coisa legal desse jogo, apesar de ser relativamente curto. Acho que ele tem umas quatro fases com quatro boys. Cada fase tem um boys no final. Mas apesar dele ser curtinho, ele é bem bacana. Porque ele permite várias combinações de armas. Você pega várias peças de armas e vai combinando elas das formas mais loucas possíveis. Claro que com pequenas variações. Mas é um game muito interessante por vários aspectos. E precisa de uma área bem grande para jogar. Recomendo que jogue em pé, que é muito bacana. Terceira posição temos o game Shooty Frutty. E esse ganhou o melhor Wave Shooter de 2018. Segundo a nossa votação. E eu concordo. É um game muito, muito divertido. Parte de uma ideia quase que comum. Diria até que ridícula. Você está como um empregado em uma loja de conveniência. E você tem que defender a loja do ataque das frutas que estão revoltadas. Não sei porque elas estão revoltadas. Mas enfim. Deve ser por estar à venda. Alguma coisa do tipo. Mas além de atirar nas frutas, o que é bem prazeroso. Você ainda tem que passar as compras que estão chegando para você ali. Ou numa outra fase, que é tipo um restaurante. Você tem que organizar a comida em cada parte específica da bandeja. Isso simultaneamente enquanto atira nos bichos. É um desafio de multitarefa. Agora sim. As armas, apesar de parecerem de brinquedo, elas têm som de arma de verdade. E são muito prazerosas de atirar. Parece que realmente isso causa um impacto violento nas frutas. E detona cada uma delas. Quanto mais suco de fruta tiver no chão, melhor é seu resultado. Essa é a ideia do jogo. Muito bem. Em segundo lugar, temos o Gun Club VR. Game que também chegou como porto do PC no finalzinho do ano passado. E conquistou a todos. É uma espécie de galeria, stand de tiro. Mas muito bem feito. E eu coloquei esse game aqui em segundo lugar. Por causa da mecânica dele. A mira é muito boa. E você tem que sempre fazer o reload. Jogar o pente do revólver pra baixo. Colocar um outro pente. De recarregar, destravar a arma pra depois atirar. Ou seja, sempre você tem que estar fazendo isso. E isso dá um senso de realismo e de imersão muito bom. Os gráficos são bons também. Tem uma boa variedade de fases. E é um wave shooterzão. Por isso que eu coloquei ele aqui na segunda posição. Me impressionou bastante. Recomendo muito o Gun Club VR. E pra fechar essa lista, em primeiro lugar, está o game Raw Data. E esse é um game da Survios. Já tem um tempinho aí que veio também do PC. O único problema, a diferença pra nós, é que não tem o multiplayer. De resto, o jogo está completo. E nesse game, você tem quatro personagens pra jogar. Cada um com armas diferentes. Com power-ups diferentes. E tem uma história. Ele, na verdade, assim, você pode até se questionar. Pô, mas isso é um wave shooter mesmo? Você se mexe no mapa e tal? Sim, você se mexe no mapa. Mas você está sempre lutando contra waves de inimigos. O jogo, assim, quando você joga, você vê. Não, isso aqui é um wave shooter. Só que ele é um wave shooter com camadas de detalhes e de história que diferenciam ele de qualquer outro wave shooter que você possa pensar. Eu acho que é quase que unânime, né? Se qualquer um que faça esse tipo de lista, que Raw Data fica quase sempre em primeiro lugar. E é por isso que eu também concordo. É um game que eu adorei zerar. E achei, assim, fantástico. Vira e mexe, eu me pego jogando esse jogo novamente. Fica aqui a minha recomendação de primeiro lugar pra vocês. É isso aí, cheguei ao final. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Agora eu tenho certeza que vocês estão achando que está faltando jogo. Eu tenho certeza. Mas cadê aquele? Cadê esse? Cadê aquele outro? Calma, pessoal. Eu peguei primeiro aqueles que eu considerava, assim, wave shooters mesmo. Bem clássicos mesmo. Que se adequavam no formato clássico. Porque tem aqueles wave shooters que já modificaram alguma coisa. Por exemplo, Dick Wild 2 já não é um shooter estático. Ele já é um shooter que você vai na jangadinha. A jangadinha já não fica parada no lago. Ela vai andando no rio, né? E você vai tendo inimigos diferentes. No final de cada trecho você tem um boss. Então já é uma coisa um pouquinho mais rebuscada, mais refinada. E que já foge um pouquinho do wave shooter. Apesar que na essência continua muito parecido. Então eu vou fazer um segundo vídeo. Espero lançar ainda essa semana também. Ou talvez na próxima semana. Sobre os wave shooters modificados. E aí eu tenho certeza que aquele game que você acha que está faltando vai se encaixar nessa lista. Então aguardem aí. Para não perder esse vídeo, já deixa. Marca lá o sininho. Se inscreva no canal. E acione o sininho para poder receber a notificação. E também dá uma curtida aí, cara. Dá trabalho fazer essas listas aqui. E essa curtida de vocês ajuda pra caramba o canal a crescer. Beleza? Um grande abraço pessoal. E fui. Até o nosso próximo vídeo sobre wave shooters.